MISO GAMES MISO GAMES Você precisa ficar ali matando os Crips, ou coisa e tal Eu resolvi fazer uma build voltada para a destruição da estrutura Ou seja, ajudar a empurrar e colocar um push mais rápido Pegue uma pressão maior nos oponentes Para isso eu vou fazer uma build voltada nessa Fragknade Uma bomba má granada que ele arremessa Nos inimigos, causa um dano e dá um Knockv-back nos mesmos Então assim... No lvl 1 eu peguei o Shrider Grenade Ele aumenta o raio da granada em 25% Ela fica com um raio de ação maior No level 4 eu peguei Melting Point Ele faz com que cause um dano adicional de 120 nos próximos 10 segundos Ou seja, além do dano da explosão, ele deixa um dote de 120 Isso só funciona para minions e estruturas, que é o nosso foco Não só funciona para heroes É bem forte, ele derrete as estruturas, derrete torre e coisas assim Então essa daqui é a grande sacada dessa build, o grande foco No level 7 eu peguei Quarterback, que eu consigo arremessar a granada de mais longe, 50% mais longe Então eu consigo fazer uma ameaça, mesmo estando um pouco mais distante Eu consigo ir lá e jogar uma granada E vocês vão ver que o dano é bem legal em estruturas e minions também Minions e inimigos O nosso ult eu peguei o Drunken Laser Drew Ele é como se fosse uma estrutura que fica soltando um laser Eu peguei ele para fazer uma pressão um pouco maior quando estiver se fazendo um push Principalmente se eu estiver sozinho Para poder ficar dando mais dano nas estruturas, levar os minions mais rápido, coisa e tal No 13 ele não tem nada relativo com a granada, como vocês podem ver Então eu acabei pegando o Relentless Que seria para diminuir os debuffs Que caso eu recebo algum debuff de algum inimigo Ele diminui em 50% esse debuff No 16 eu peguei Concurjo Granade Ele faz com que o Knocked Back da granada seja aumentado em 100% Então quando você joga em um minion ou algum inimigo, algum oponente, Hero A distância com que ele voa para trás ou para frente, dependendo de como você jogou a granada Aumenta em 100% E no 20 aqui a gente tem um talento que ajuda a melhorar ainda mais o nosso ult Bom, é isso pessoal, vou deixar vocês com o vídeo Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão Pode deixar nos comentários que eu vou com certeza responder Eu deixei também na parte de descrição do vídeo os talentos que foram escolhidos aqui E é isso aí Boa diversão para vocês, bom vídeo e até a próxima Fui! Bom, como aqui vale a pena fazer a granada Ah, não sei se você tem um plano Depois dessa build de granada eu não sei mais o que é que é certo Eu acho que é bom a gente dar uma invertida Se o Diego viesse aqui e avala com o Healer, eu acho que é melhor Ah, não sei se você tem algum Não, fica você em cima É, 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 eu ouço Pega a vida aí Aí o Diego vem pra cá Mas é uma Sony e um Shane no top aqui Ele deu no mid Ah, é, eu esqueci que era o Diego que tava de... O Shane que era o cabelo De assassino? É E aí E aí E aí E aí Pronto, pode voltar Vem você comigo Vem você comigo Não vou mais Ele já tá lá em cima Tá bom Não vou mais Ele já tá lá em cima Só eu que fico pronta Se não dá Se não dá Se não dá Aí vai Nossa, não sei não dá Não Em vez de você jogar ali, joga sempre na Hammer Que aparecer tá Ah, é que eu não vi ela ali no canto Você está me arrasando... Tô me arrasando... Ele voltou aqui no bot Então o jogo é top Oh, o líder virou freguês, meu Gil Claro que eles A gente está na mídia Ficou preso os dois Hum, entregou Ficou um tempo aí, oh Qualquer que precisa Ah, eu amo esse médico Ah, vai morrer, vai morrer Calculei que dava, dava pra matar certinho Vou roubar os diabos Por que você ficou me chamando de Kid? Eu não ouvi nenhuma palavra Não é Kid, Kid Mas que ele fala Kid Kid Ah Kid, é a mesma coisa, né? É um slang de Kid Kid Você pegou o globo? Eu sou mó velhão Peguei Vamos aproveitar e entregar sempre Eu estou derretendo a estrutura dos caras ali, oh Com a granada Nossa É, é, é É, é, é É Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Se você matar Ele dropa 3 gemas Ah é, esse eu não sabia não Vou entregar ali Beleza Ele deixa intacto aqui, ele tava junto com ele Mas ele deixa Deixa, eu dropar 3, é pra gente Vou falar em Gemma Eles entregaram bastante, hein? A Hammer acho que vai no top agora A Hammer cansou de morrer aqui embaixo? Dá Entregaram A Hammer entregando A gente entregou Ah, tá E aí Algo Igreja A Hammer Então O que éracional? A Phil Não 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 Mas Não Tomei o pessoal ai, acho que é todo mundo no mid agora Posso levar uma parede deles Vou pegar essa rama ali Peguei outra parede O bot ai Errei feio também do Granado no meio Botando e voa Acabou a minha mana, não sei fora Achei que tava pra pegar as duas coisas aqui Não consegui Ah sei A fonte e a... Não, não a fonte A ultima ai A ultima torrinha de defesa Agora eu vou mid pra puxar aqui Ah a Sony aqui em baixo Tô conseguindo puxar legal Três aqui em baixo, a rama é também Deixa pra la, já fizemos bastante Vamos fazer o nosso jogo A gente já entrega, aproveite Diego tá com uma voz de solo cara Ou bebeu ontem mesmo Tava com voz rouca Tava com voz rouca Vamos fazer o nosso game Alguém vai comigo Acordei assim Olhei pra tela e veio o povo Ah, pode ter um game Não foi dessa vez, Mr Illidan E ai? Tão chegando esses três aqui Fanatica por camp Vamos, vamos Tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, pode ir Ó, Top tá ca... Eles vão puxar forte Top Puxar esse aqui com a Ju Antes que ela tenha um ataque do coração Tempos estão ai gente, vamos fazer Tempos estão ai gente, vamos fazer Oh yeah baby Desculpa Obrigado Obrigada 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 Com ele Oi gente Obrigada Eu vou sair do meio Sim Olá, Sr. Illidan, você de novo? Agora, você tem um plano... Eu vou botar o bot e dá pra começar a bola de boa. Vou ficar na ponta aqui, depois eu jogo a ult minha. Tô travando muito. Muito bom, galera. É, não, eu tô conseguindo aqui. Hell yeah. Dá uma jogar uma granadinha aqui nos caras. Hell yeah. Afundo a ficha. Afundo a ficha. Afundo a ficha. Afundo a ficha. Morreu. Afundo a ficha. Eu tô falando que esse rio aí não dá certo. Ninguém aqui tem. A Hammer sendo... Ah, Hammer. Hammer é bot? Não sei agora. Não, não é. Não era pelo menos. Ela viajou demais. Eu acho. Pelo menos ela não era. Pelo menos ela não era. Quando a gente tava lá na linha. Agora eu não sei. Ela foi zoando na internet. Com 500 e ping. Enquanto a ficha. Enquanto a ficha. Não sei. Seja, não é. Só eu não. Seja... Mas eu saio aí. Tô com 26. Mas eu vou entregar. É. Eu vou entregar. Vamos subestimar ainda também A ultima tava fácil e depois no final ficou difícil É, claro é verdade né Mas eu acho que dava pra fazer o camp deles Nossa Ju, vamo fazer o do bot lá vai Ju, só pra você ficar felizinha Vocês não vão ouvir aqui a voz da experiência do velhão? Respeite os mais velhos Muito, muito forte Pô, você jogou fora do meu negócio Não, pegou Tem 4 mil Falta magia Vem, vem a fundo da ficha Entrega ai Já faltou uma? Puta, literalmente Peguei Peguei Vai lá com eles que eu vou puxar Peguei você só Pera ai Ai, não deu tempo de curar Pera ai que eu vou dar a volta Vou pegar ele aqui Ah, laranja Ah, peguei Não deu tempo de matar ela Quero jogar uma gravadinha ali Ai Aqui, ali Aqui, ali Aqui, ali Parecendo a Elka Nova, né? Meu Deus Isso porque o meu negócio é em área A Hammer tá com um fio ali em cima, tá abusando Ela tá abusando sempre Ela tá abusando sempre Posso levar bastante aqui pro pessoal Posso levar bastante aqui pro pessoal Viu daqui no meio Eu vou pegar Vou pegar o Serenal com uns 29 Vou pegar o Serenal com uns 29 E ai, Hammer E ai, Hammer Agora eu vou morrer com 12 O Mr. Illidan me matou Nossa, que monte de lag O Stineb me matou Cura a prestação Nossa, mas eu fiz a Rapa aqui embaixo Eu não tô vendo o que tá acontecendo Eu não tô vendo o que tá acontecendo Nossa, devagar Nossa, tá muito Eu tô com 500 de ping aqui Nossa Eu não sei porque Eu não tinha esse problema quando eu usava vivo Eu tenho esse problema porque eu uso vivo Hummm, bem aqui Ah, aí Cara, vivo eu não tinha esse problema de... De oscilar Eu só comecei a ter esse problema É uma forma que eu coloquei net Faz o que? Estamos oscilados, né Faz o camp, vai, Ju Aí ó, tá vendo? Se a gente fizer o camp deles agora Pra quem está abusando na torre Cê tem um infarte Não cura, não cura, não cura, eu falei Já curei já Não precisa ficar desesperado Cura a prestação em 12 meses, então enche Até o final do ano cê tá full life Até o level 20, curou Não critica não, hein Qual a granadinha? Uau Fazer o nosso, né Derrete, garabu Derrete Derrete Cavalo gay, Renan Puta que pô, né Cavalo stylus Cara, por que cê chamou Caveira errado? Renan... Toda vez eu fico perdido Eu sou acostumado a chamar ele de Renan Porque eu conheço ele Não, mas para, nem a mãe dele A mãe dele chama ele de Caveira A gente... A minha mãe me chama de Renan Você que chama de business Na verdade, Caveirinha, né Caveirinha Caveirinha A mãe dele chama ele de Caveirinha Porque sempre vai ser uma criança aos olhos da mãe Lá em baixo, lá em baixo Lá em baixo, lá em baixo Tô lá, tô lá Pode ir Não, tô falando o camp lá em baixo Ah, Sonya Eu faço Entregou Não consigo fazer isso Tá, cara Coitadinha aqui É Ah, meu Deus A Ju quer fazer realmente Não consigo Ah, meu Deus Ah Quero... Vai te mandar tudo Droga Fiquei quase Quero mandar tudo pra eles de presente Você tem que jogar com o Gaslow É Ah, sei lá Auxaim, coitadinha Auxaim ali, ó Você tá com os heroes errados Ah, não tem mais a torre aqui. Eu ganhei a torre ali, eu tô. Ah, joga de especialista com o Murk. O Murk não consegue fazer camp. Ixi, já era, amigão. Consegue sim. O Murk e o especialista morrem. Consegue depois que eu pego o talento que ele se cura. A torre sendo derretida aqui, ó. Que que é? É level 13 esse talento? Ah, é level 13 todo mundo faz o camp sozinho. Vamo puxar, galera. Tá aqui pro céu, tá aqui pro céu. Ó, o Hammer, tá aqui pro céu. Tô indo aí. Entra perto de mim, não pra longe. Não, tô fugindo enquanto você tá junto. Pegar essa funda-ficha aí. Fica ali pra trás, mas ela foi corajosa. Garota corajosa. Aí, mana a prestação também. Agora eu vou derreter na granada essa base aqui, velho. Esse Nexus aí. Nexus. Nexus safada na granada aqui. Nexus. Derretido. Não tem Nexus isso, cara. Não tem Nexus. Faltou... Mandar aquela imagem do Carlos aberto. Tá contratado. O Shane bateu na torre. Tem que ter uma por dia, né, gente? Tem, tem. Isso aí. Agora eu vou almoçar. Agora sim, agora eu vou tomar café da manhã lá. 6 horas da tarde. Vou tomar banho, velho, que eu tô grudando. 3 dias sem banho, só jogando rola. Isso é foda. Tchau. Tchau.